André Simões é um dos 5 participantes de Quem Quer Casar com o Meu Filho, da TVI, e considera-se um homem sortudo, confiante e a relação com a mãe é como unha e carne. Apesar de estar disponível para encontrar o amor, o bar maniador de 30 anos revelou, à publicação selfie, que esperava mais das pretendentes do programa. Veja mais, Leonor Poeiras promete destruir mães do programa preciso de as conhecer melhor e que, também elas, me começam melhor. Em geral, estava à espera de mais mas todas elas são engraçadas, conta a mesma publicação. A minha mãe é a mulher da minha vida. A mãe, Isabel, de 61 anos, é a mulher da sua vida e por ela revela ser capaz de tudo. A relação com a minha mãe é como unha e carne. Confiemos tudo, mas, tudo, um ao outro. A minha mãe é a mulher da minha vida, por ela estou disposto a tudo. Só a quero ver feliz. Se tiver que cair para a parar a queda dela, antes que ela caia, eu lá estarei. Revela a selfie. E acrescenta, ela quer o melhor para o filho e não vai deixar que uma mulher qualquer, sem princípios e sem objetivos, se tenta aproximar de mim. Leia ainda, concorrente acusa a pressão e desiste de quem quer casar com o meu filho e considera-se um homem mais forte devido ao problema que teve quando nasceu. Nasci com pouco mais de 5 meses e meio. É uma história curiosa, uma verdadeira vitória. Nasci com alguns problemas respiratórios, mas, graças a Deus, venci esta batalha e nunca desisti de viver. Hoje, sou este homem forte e com saúde para dar e vender, começa por revelar. O jovem da lourinha conta ainda que o laço com a mãe, Isabel, é forte. Crescer numa família numerosa é bom? Já não via a minha vida de outra forma. A minha mãe é a minha guerreira. Os meus pais estão separados, desde os meus 5 anos de idade. Estou com o meu pai sempre que posso e tenho uma boa relação com ele, revelou. André Simões trabalha como barman, mas, tal como o TV Sete Dias revelou há duas semanas, também já fez uma perninha na novela da TV e, a herdeira. Redação em conteúdos digitais, TV e redes sociais. E aí E aí E aí .